Vamos falar sobre racismo. E é coisa séria e triste demais. A gente tem uma escola municipal infantil aqui no bairro de Genópolis. Para quem não conhece São Paulo, é um bairro de classe média alta aqui de São Paulo. E essa escola infantil, que atende crianças de 4 a 6 anos, vem sofrendo ataques racistas, inclusive com pichações nos postes em frente à escola, abrindo aspas aqui para algumas das pichações, Viva Voz e Coisa de Macaco, Escola Sem Educação e Sem Noção, Pedagogia da Violência. O fato é que essa é uma escola que tem em seu currículo um investimento muito grande em diversidade e traz isso para as crianças, numa idade que é super importante falar sobre isso. E essa escola agora está sofrendo racismo e de uma maneira extremamente violenta, né, Juca? É, veja você, você sabe que eu moro a três quarteirões nessa escola. Essa escola é uma graça, Escola Monteiro Lobato é o nome dela. Está ali na Praça Buenos Aires desde 1952. Uma escola para crianças entre 4 e 6 anos, cerca de 250 crianças são atendidas lá. Eu caminho muito por ali e é uma delícia quando eu estou caminhando na hora do recreio deles pela manhã, porque é uma garotadinha linda que está ali e você vê que os professores e os cuidadores ali são todos muito, 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 muito delicados com as crianças. É assim, você olha e fala, que legal, no meio de Higienópolis, uma escola pública, uma escola para gente que não tem o padrão econômico exatamente do bairro e que se mistura ao bairro. E um bairro deve ser isso, né? Um bairro deve ser alguma coisa que abrigue gente das mais diferentes origens, se não vira um gueto, não um bairro. Você sabe que neste bairro, só aqui na minha região, na minha frente moram Fernando Henrique Cardoso e morava o Rabino Sôbel. Do meu lado mora Fernando de Moraes, na outra esquina morava Jô Soares, na mesma rua mora Denise Fraga, tudo uma gente muito civilizada, muito bem informada, muito disposta a trabalhar pelo país. O Fernando Moraes chama Higienópolis de califado, o califado de Higienópolis. E é curioso, porque Higienópolis protagonizou anos atrás, vocês vão se lembrar, um episódio muito triste, quando se falou numa estação de metrô no bairro e houve uma reação de moradores dizendo que não queria esta gente diferenciada invadindo Higienópolis. Houve uma reação dentro do próprio bairro e acabou se construindo, ou está ainda em construção, esta estação de metrô. Agora, ao que tudo indica, um velho rabugento está bravo com o barulho que as crianças fazem na hora do recreio e com as músicas que a escola bota para tocar, música brasileira, música brasileira de raiz. E andou pichando muros, dizendo que barulho é deseducação, ameaçando de morte. certamente é um velho rabugento, que mora na frente, é mais ou menos fácil identificar de onde veio, porque ali no quarteirão tem quatro prédios, e apenas quatro prédios, que eventualmente possa ter alguém que se julgue incomodado pelo barulho das crianças. E a reação da escola foi imediata, com cartazes, alegria faz barulho, criança é vida, educação é o que o Brasil precisa. E agora, dia 22, vai haver uma manifestação de pais, professores, alunos, e estão sendo convocados os habitantes e comerciantes do bairro. Vamos fazer uma manifestação muito bonita, em prol da escola Monteiro Lobato, contra este rabugento, que a gente espera e supõe seja apenas um rabugento, que não se confunda, que é um bairro com todas as contradições que você possa imaginar. Caminhe por Higienópolis? Higienópolis, que você sabe que foi dos primeiros bairros a ter esgoto em São Paulo. Daí o nome Higienópolis. O que tem de cocô de cachorro nas calçadas é uma grandeza, porque os habitantes de Higienópolis nem todos são cuidadosos a este ponto, de sair com um saquinho de plástico e recolher o cocô do seu cachorro, cachorrinho ou cachorrão. Então, tem também este tipo de gente que se incomoda com o barulho da alegria da criançada. Não passará. O que tem de cocô de cachorro nas calçadas é uma grandeza. Não passará.